Olá pessoal, eu sou o Spartan e dá aqui, muito bem vindos a Mr. Shifty. Shifty? Mr. Shifty. Portanto, este jogo é da Tiny Build, da Team Shifty. Eles fizeram este jogo e pela jogabilidade que eu já vi, nós temos uma vista superior, quase em 2D. E temos uma personagem que se consegue fazer teleporte, tem socos poderosos, parece ser realmente engraçado. Eu ainda não testei, vou testar agora, ver como é que é a jogabilidade, que tipo de jogo é que é. Mas pelo pouco que eu vi, parece ser bastante giro. Opa, então, isso é logo assim, com uma carrada deles. Haha, ok, estão a ver. Ok, ui, ui, ui. O que é que faço aqui? Autorize if you fall, sop, the elevator, what? E quapa. Oh, espetáculo. Estão a ver? Teleport. Ok, fixe. Ok, posso destruir tudo. Esse é da cena do teleporte, é um espetáculo. Eu já tinha visto isto. Olha, xx. Got a head to take him down, ok. Ok. Altamente. Ok. Epa, excelente. Excelente, adoro esta jogabilidade. Podes teleportar no momento exato, aparecer atrás deles. Minital Hostage. Oh, espetáculo. Aparecer atrás deles. Já foste. Já foste. Oh, espetáculo. Incrível. Ah, vai para baixo. Epa. Oh, o que é que tu queres? Hahaha. Altamente. Ok. O jogo ainda está numa fase beta. Portanto, há de haver coisa ainda por melhorar. Mas mesmo assim, já está muito bom. Oh, Arthur. O que é que tu queres? Isto está bem todo. Ah, que espetáculo. Veja um jogo bastante chegabilidade e olhando assim à primeira vista parece um jogo um pouco à antiga, se bem que com gráficos bastante melhores. E, mesmo assim... Oh, espetáculo. Oh, 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 uff. Agora saí-me acertando. Hahaha. Incrível. Ok, só... X. Ah, também posso abrir as portas assim? E ai? Muito bem! Estupido aqui! Estás a dar lá para cima e por aqui! Ataco! Incrível! Calma! Liga-te aqui! Olha-me esta! Olha-me esta! Já foste! Que negócio que aporte! Ok! Isto está bem fixe! Acho que está... Está bom ao ponto de se tornar viciante! A jogabilidade é rápida e simples! Viu? Sou espetáculo! Como é que eu tenho isso? Agora vamos lá! Toma! Toma! Ah! Que graças! Ok! Retro! Ah! Mas está fixe! Podemos apagar e limpar o desalo e o cebo! Calma! Calma! Ok! Ok! Tem que lá! Ui! 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 O que são votantes? Espeta! Estás bem fixe! Estás bem fixe! Estás bem gostadíssimo! Ok! Ui! O que eu fiz? O que que se passou? Ah! Como é que eu fiz aquilo? Seu malandro Vamos esperar por ele Posso pegar em mais coisas? Não É uma coisa que tenho para ele pegar, um livro, umas tantes Foi incrível Ok, o que temos mais aqui? Elevador localizado Ok, está bem Eu fico à espera O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Estava bem O que é que eu aconhei? Conversa, atarei nos gachos Está bem querido Ai, eu quero dizer que eu dou slow motion, que fixe, está mesmo giro. Isto faz-me lembrar aqueles jogos tipo Arcade que chegávamos nas máquinas antigamente. Depois daquele alvoreto todo, uma musiquinha para acalmar-nos. Prima vez ainda. Vou gostar. Fiz, não é? E volta à música do Fight. Precious and Daddy, as we go. Fight keep you real Magnet Plutonium. The one that doesn't explode. Ok, se existe um que explode, é porque existe outro que explode, não é menina? Vou destruir os vizinhos. Estou destruindo os vizinhos. Não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vessourinha para limpar os meninos Ai ai todo Ui Está assim não Tinha que sair de parte Olha mesmo este estapete Ei O que é que há aqui dentro? Não é nada Tu vai-te embora O que é isto? Olha o gacho Ah Esqueci Eu me enganei no botão Piso-me lá Pá Uma shotgun Epá Isto agora já começa a apresentar aqui uma princesita nisto Ok então precisamos primeiro este top aí vai já que os lados Ok Ah caralço os gajos agora tem tipo shotguns Filhos da mãe pá Ah meu deus então eles acertam-me mas limpam-me logo o seu Eu tenho que ter cuidado é que aqueles mais polilás Tipo este estupido Isto ainda é aquela Limpa-se bem Agora aos outros deixa-te guerre vou-te a contar em Agora é difícil Ok Ok Forgot de mencionar slow motion Ah tio já vi o estupido Tá aqui Ok ok Acabamos lá Permite Without activate The bullets get close Não dá boca a dar o lobo Puxu Fica difícil com este gajo aqui Uuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhua Ahahahah Espetáculo ую Agora não preciso E aí que eu ia? Por aqui? Não? Uma Ah ainda mais Vamos lá, aqui um dentro ainda, os gajos da roxa são traumados, pô, a roxa é o liláser que é aquilo Muita e vente! Sem querer, veste também quando... O que é isto? Acabou-se o meu shift Onde vocês vão? Venham cá, eu sou amigo, não fujam de mim. Perdão. Sim, perdão. Acaso não, mas porra. Tridente, tridente. Agora e a porta vão embora. Ok, foram todos esputadinhos no tridente. Caraca, espada. Vamos lá, tridente. Vamos aqui outra vez ao tridente. Epa, está ali um gás que é o vosso aqui. Toma. O que é que vocês fazem? Fazer nada que eu espete os com o tridente do lixo. Oi, 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 tantos. Apaga, apaga no tridente. Estúpido, pô. Estúpido, pô. Isto é difícil assim. Ok, vamos aqui pegar neste tridente. Estúpido. Estes vão todos logo dos portes. Pegam no tridente novamente. Vocês já foram. Tridente. Não, não, não. Podem ter que ir para buscar este aparelho. Está aqui para buscar este aparelho. Oh, que estúpido. Querias, querias. O que é isso? Oh, filhos da mãe! Ah, quase! Ok, isto é difícil! Oh, eu não queria gastar um trident contigo! Não posso andar com esta pera? Eu não posso, porquê? Ok! Oh, oh! Graças! Não assaltava! Ok, vamos jogar! Ok! Isto agora tem que estar mais concentrado! Estes gajos são muitos e são diferentes! O que é que está a fazer? Oh! F***! A sério! Estou ali todas as mariquinhas a concentrar-me e tal! E depois não deu nada! Ok! Vou ficar nisto! O que é isso? Oh, mas eu sou estupido! Ok! Vamos lá agarrar aqui! Se calhar passamos aqui! e fazemos já assim nisto! Vamos buscar mais um tridente! Ok! Vamos lá agarrar aqui! Se calhar passamos aqui! Se calhar passamos aqui! Fazemos assim neste! Vamos aqui buscar mais um tridente! Ah deus Fogo Ok todos no espeto Ok Temos aqui muitos chips para fazer Maqueto Vamos colocar o meu Ok assim e assim Ok Tá Estamos aí bem Estamos aí bem Oh Fica da mãe Mas esta cena da slumption é fixe Quando as bolas estão Mesmo quase a acertar Fazes aquele do chip Se estiver cheio aqui lá Agora venham cá Bomba Estão todos Finalmente Ok Graças Qual gajo era tipo dolo Ou o que é isto Oh chegámos ao sitio Ok Ok Searching for de luz Ok Pega bem isso Eu vou olhar ao redor O que é aqui Oh ok Muito bem Uma passagem secreta Ok 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 pessoal eu vou ficar por aqui O jogo é estupidamente viciante É muito bom mesmo Faz-me realmente lembrar os arcada que eu jogava na minha infância Experimente O jogo é gratuito Só se tem que inscrever na newsletter E depois podem fazer download do jogo Que está espetacular Amém muito bom Enquanto se gostaram do vídeo Subscrevam ao canal Deem-me o vosso like Para pôr isto aqui a andar como deve ser E vejo-vos no próximo vídeo Tchau